...cometeu uma infração jurando que estivesse atento aí e que não oferecia risco. Pois é, quem nunca, né? O ponto é que a infração, por menos ofensiva que ela possa parecer, ela é responsável por muitos acidentes nas cidades. Por esse motivo, Campinas quer coibir o jeitinho de burlar as regras quando ninguém está olhando. A partir de hoje, o trânsito tem fiscalização à distância. A placa informa aos motoristas. Fiscalização de trânsito por câmeras de monitoramento. E elas estão lá, no alto, observando tudo. Mesmo assim, o dono desse carro preferiu estacionar em um local proibido. E são vários os flagrantes do desrespeito no trânsito. No cruzamento da rua Moraes Salles com a irmã Serafina, o motorista desse carro quase bate em outro veículo para mudar de faixa e faz isso bem na frente da placa, que proíbe a conversão. Já esses outros carros estão estacionados na faixa exclusiva para ônibus. A partir de agora, quem for flagrado pelas câmeras da CICAMP vai ser multado. É que elas estão sendo compartilhadas com o INDEC. Desta sala, os agentes de trânsito podem autuar qualquer tipo de infração que for registrada pelas câmeras, como, por exemplo, estacionar em fila dupla ou, então, sobre a calçada. Isso desde que a infração seja registrada na hora, assim como já é feito nas ruas. As câmeras que giram 360 graus são como extensão dos olhos dos agentes. Só que agora, uma única pessoa pode vigiar vários pontos ao mesmo tempo. Com a ajuda da tecnologia, o agente consegue aproximar a imagem e identificar a placa e o modelo do veículo. Nós poderemos, à distância, controlar algumas infrações que são comedidas no dia a dia e que, necessariamente, elas não seriam autuadas porque nós não estamos presencialmente lá.